Dá a legalizada, beleza? Tomás aqui voltando com o Medieval 2 Total War Tava com saudade de gravar, de trazer pra vocês, de jogar essa campanha que tá muito maneira Vamos dar uma conferida no nosso reino, a gente tem a situação dramática aqui na ilha de Palma Na ilha de Mallorca na verdade, na cidade de Palma Realmente não sei como vai ficar essa bagaça Não tenho muito como mandar tropas pra ajudar eles agora Aqui em Valência Ainda tem muito pra melhorar esse exército aqui, né? Tô achando que eu vou acabar tirando eles desse jeito mesmo Quero ver como que tá aqui em Zaragoza Tô achando que eles mandaram todas as tropas pra cá, então Eu vou ter que deixar alguém aqui só pra garantir a retaguarda Vou pegar esse pouquinho aqui Esse aqui tá meio estourado também, vamos ver Vai se revoltar? Ficou meio baixa a ordem pública, né? Castelo tem esse tipo de problema um pouquinho grave Mas eu acho que eu vou deixar desse jeito mesmo Porque eu preciso fazer isso com urgência Aqui ó, tá vendo? Tá livre o caminho Vamos lá, deixa eu ver nesse front aqui também Calharia coisa tá feia Tô bloqueando aqui Meu exército já tá marchando por aqui Ó, vou Onde que está? Bele, bela nabo É Se eu segurar a situação aqui em Aragão Coisa vai ficar boa pra mim Beleza, ó Parece que nosso plano funcionou Eles já tiraram o cerco aqui em Palma Vou ter que manter essas tropas, claro Deixar seguro E aqui eles tiraram o exército de Zaragoza Não entendo porquê Não sei se é uma armadilha ou se Eles realmente vão deixar exposta a ataques Um castelo aqui Granada Fazer um upgrade Deixar ele na fila porque eu não tenho dinheiro pra fazer isso agora Tá difícil, gente Tá difícil Vou ter que aumentar os impostos Mesmo significando que a população vai diminuir na ilha Saco Já que a cidade ficou exposta a ataque Não vou perder tempo A relação com Veneza piorou Beleza, eu já aceitei que eu vou entrar em guerra com o mundo inteiro Então Aqui, ó Tentar atacar esse exército leonês Eu não atacaria os portugueses aqui Porque eles estão defendendo uma ponte Defender uma ponte é muito fácil Seria suicídio atacar ali Beleza Leão não tem mais frotas praticamente Já destruí tudo Agora eu vou continuar avançando por aqui Eu espero que eles me ataquem Que vai ficar mais fácil lutar contra todo mundo no campo É mais divertido também Calha ali a coisa tá começando a melhorar Vamos construir isso Desceu uma tropinha genovesa Nossa, conquistar a Genova Vai ser uma coisa interessante aqui Ó, meu financeiro tá melhorando Ao todo, eu já sou a quinta nação com mais pontos Militar, tô indo muito bem Os bizantinos são supremos mesmo Pelo menos nessa época Nessa parte da campanha eles são Não tem como competir Cerco aqui em Lisboa Isso é uma oportunidade perfeita Vou poder atacar eles E vou lutar com dois exércitos aqui Mas antes, deixa eu resolver uma pendência Os caras evacuaram a ilha? Não Saco Isso aqui eu vou resolver no automático Porque ó Minha chance de perder Beleza Morreu quase ninguém Alhamdulillah Ocupar aqui Ah, dá até pra subir um pouco os impostos Perfeito Eu construí uma mesquita Porque eu preciso dessas coisas Deixa eu ver Aqui Deixa eu atacar Ah, os reforços não vão vir agora? Droga Perdi bastante soldado Não tá aqui Minha vida, né? É isso que dá quando você fica resolvendo no automático Vamos fazer essa batalha como aquecimento aqui Tá bom Vamos arrumar nossos exércitos Colocar em um lugar alto Tem uma balista Aqui, tá bom Essa cavalaria bota aqui Crossbow Aqui Lanceiros Lanceiros Ele vem pra cá Essa infantaria com espadas Vou botar um pouco mais pra baixo Saco Por que a balista veio junto? Beleza Os sicilianos são uma facção bem interessante aqui do jogo Porque Eles tem algumas unidades De cavalaria muito boas da Europa Ocidental Eles tem um pouco de soldados árabes E eles tem a milícia italiana Que é simplesmente espetacular Considerando que é uma milícia que você pode treinar em qualquer cidade Que é barata e tal Qualidade muito boa mesmo Por que essa balista não tá atacando? Por que essa balista não tá atacando? Saco Vou mandar meus lanceiros de uma vez Mas já Isso é bom fazer isso Mas Não, vocês ficam aqui Esse aqui Esse aqui também Foi uma boa ideia Colocar essa infantaria avançada pra cá Mas Sei lá Pode valer a pena depois Já tem gente peidando aqui Artilharia tomando pau Deixa eu fazer um ataque de cavalaria Ah droga O general deles tá aqui Não é bom fazer isso Sim Tinha que achar algum flanco Com as unidades bem pouco defendidas Fazer aquele ataque Pro exército deles inteiro fugir Já fiz algumas vezes antes Beleza O general deles Pangoou um pouco Agora ó Já Já fugiu um Já vou atacar os arqueiros aqui E Esses lanceiros Ah não Não vai ficar perseguindo eles não Vem pra cá Hum Aqui Cadê? Qual que tá parado? Esse? Essa outra cavalaria Nossa Eu tô mandando os caras atacarem lanceiro De cara Achei que isso aqui tava fugindo Não É esse que tem munição Esse aqui já acabou Tá Vou tentar flanquear eles Aê O general dele capotou Agora já acabou Tá vendo De boas Olha Perdi menos que naquele 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 cerco lá Não pode deixar o cara no automático Sério Lindo Lindo Minha balista não serviu pra nada Agora eu lembrei porque que eu não uso aquela merda E o resultado da batalha foi ótimo Olha Agora apareceu uma unidade boa Vamos colocar isso e Deixa eu ver qual dos javelins é melhor Lusitano é um pouco mais caro mas é melhor Vai ele Precisa ficar esperto com esse general aqui O cara pode Querer fazer caca Aqui tem gente demais Aceito diminuir um pouco os impostos E Se proteger aqui O fato é que eles não chegam né Beleza Vamos aproveitar e dar uma zoadinha neles Aqui Não vou seguir eles não Senão eu não vou conseguir voltar E a cidade pode se revoltar no caminho Agora vamos pra zoa principal aqui Vamos ver o que se passa Tá vai ser fácil O que? Reforços atrasados? Ah capeta Tem unidade demais no combate Aqui Então os reforços não vão vir E os caras querem ficar defensivos também Isso não vai ser bom Vou dar minha cavalaria aqui pra provocar eles A gente dá uma olhada também que tipo de unidade eles tem Pra ver Tem uma ideia de quão difícil o seu ataque Hum Esses Jinetes Eles são um pouco melhores que a minha cavalaria Vamos ver se eles vão me seguir Não né Tá bom Tô sacando Agora Pro outro lado também tem deles Sim Nossa Só Javelin Porra toda Puta Tá foda esse exército mesmo Tentar atacar com números Esses caras aqui Eles tem ataque melhor Eles Tem mais armadura Mas eu tenho mais Minha esperança aqui Ó Dei uma boa bagunçada nas linhas deles nesse flanco Agora é pegar minha infantaria aqui E tá Descer o malho neles Pronto Acabei com essa cavalaria nesse flanco Falei que a minha munição tá acabando já Esses cavaleiros aqui Tinha um pouquinho de cavalaria pesada Tem um único sobrevivente Um corajoso Que nem se mexe Nossa Isso é um exército forte Esse Coisa que os espanhóis conseguem fazer aqui É Esse exército bem balanceado Bem diferenciado Por causa das Diferenças culturais Tem uma Bastante arqueiro Javelin por aqui Dá pra fazer um ataque Fortinho Essa cavalaria deles vai voltar E vai me dar dor de cabeça Mas até lá Pelo menos dá pra bagunçar De novo As linhas deles Ah finalmente seu filho da puta Finalmente os reforços chegaram Tem que morrer um pouco os caras Pro jogo determinar que eu posso receber reforços Cadê meu general? O que ele tá fazendo aqui pra trás? Vai ali cara Resolve teu problema Salve Só a half of our force remains Tá Deixa eu recuar com essa cavalaria aqui Que os caras estão morrendo muito Deixa os reforços tomarem conta agora Nossa Tô só enfrentando arqueiro As merda assim Agora tá bom Vamos ali Dar um refresco pra essa infantaria Que não tá indo muito bem Vamos dar a cavalaria aqui Destruir com eles Nossa Deixar Crossbowmen Aguentando Carga de cavalaria aqui Tem que ser corajoso mesmo Corajoso que não é o exército deles Aqui Tá todo mundo peidando Tá aí ó Uma batalha bem sangrenta Perdi quase Quase metade Desse exército aqui Uma das mais sangrentas Da campanha até agora Eu acho É isso Tá bom né Acho que valeu a pena Diminuir bastante As tropas deles Significa que eu preciso logo De uma reforma nos meus exércitos Estão começando a fraquejar um pouco Tá muita infantaria leve Cavalaria leve Essas coisas Começando a sofrer Fala que tem outro exército grandão aqui Que não vai ser legal Vou ficar aqui do lado da cidade Defendendo Enquanto Eles se recuperam Ah Fiz umas batalhas aqui no automático Contra um exército muito pequeno Ganhei mais um general Estifique que eu posso começar a construir mais um exército Pra Manter a pressão O importante é manter a pressão Aqui Deixa eu tentar dar uma espiada Que eles estão Estavam atacando a cidade Ah Já foram embora Só ia saber quem era Se era a França Se era a Castela Ou Portugal Castela Acho meio difícil Já vou ter que tirar As soldadas aqui Pra dar uma protegida Não Não vou pegar Mercenário não Vai com isso Mas aqui Vou ter que dar uma boa recuperada Nesse exército Já está sofrendo Compensação A Salamanca está pouco defendida Se não tiver uma caralhada de gente No meio do caminho Vai ser uma boa Estou conseguindo chegar bem ao norte Aqui Estou conseguindo Zaragoza Já expulsei os caras Pra Pra Cataluña Aqui Tá Mesquita está saindo Vamos aumentar o imposto Vai cair bastante população em várias cidades Mas não me importa Estou precisando de dinheiro Para isso Eu vou deixar mais guardas Aqui E já vou correndo Atacar Barcelona Preciso manter a pressão Os caras ainda estão por aqui Não Tem nenhuma frota Que está carregando As tropas Ali Fala até que Eu manter esses mercenários Por enquanto Até eu acabar Acabar com o Aragão Eu vou manter eles Nossa Quanto dinheiro que eu tenho agora Bloqueio em Nápoles Vou acabar com esses piratas antes E vamos lá Os caras estão pagando Os nobres estão aqui me apoiando Então Eu faço o bloqueio Já está sobrando soldado Deve ter feito o bloqueio agora Saco Eu vou ter que esperar mais um pouco Para manter a ordem Agora os aragoneses pararam de brincar Como o meu sultan Sultano Como você serve sultano Sim sultan Nós abrimos para o botão Meleca Não tem ninguém para deixar aqui O TG na cidade Nem tem mercenário Para recrutar na região Eu vou deixar você Precisa demais Aqui Isso vai melhorar Dá esse arqueiro aqui também Caralho Não melhora a situação aqui Eu não tenho como baixar mais Os impostos Não está o mercador Mas eu vou continuar atacando sim Aí ó Vou conseguir enfrentar esse exército Aí ó Eles já se encarregaram De me atacar antes Beleza Isso é uma chuva de dardos agora Quero só ver Esse cara está com alguma artilharia ali no fundo Isso é uma balista Deixa eu pegar Vou mandar o meu general fazer isso Isso é uma coisa meio maluca Não Maluca demais Melhor não Volta para a formação Vamos vocês aqui ó Pela lateral Pela lateral Dá um chego neles Essa cavalaria aqui ó Já Elvis Infantaria vai aguentar aqui Não tem muito para onde mandar essa cavalaria Vocês aqui Vão atacar agora De frente Isso que é o bom de ter cavalaria Você pode manobrar os caras Para derrubar os inimigos Na marra Você coloca essa caralhada aqui de cavalaria em cima deles Quero ver alguma coisa aguentar Pode ser a cavalaria mais bunda Uma carga de 800 homens aqui A cavalo Não dá para aguentar essa porra Nossa Olha que vitória bonita Essa é essa hein Esta merda Eu em desvantagem Destruí os malucos Agora Esses aragoneses não tem mais nada Sobrando Deixa eu ver o exército aqui em granada Falta muito Não Tá acabando Entra aqui Para dar uma recuperada A você Fazer logo Que eu vou transformar Isso aqui em cidade Ah não vou fazer isso agora não Vou guardar esse dinheiro Para outra coisa Não vou torrar a grana Também Porque Tá meio foda aqui Eu tava com uma marinha panguando aqui Uma frota A gente tem que destruir Marinha aragonesa numa tacada só A ilha tá segura Posso tirar esses mercenários aqui Vai ajudar muito as minhas finanças Agora eles querem cessar fogo Agora que o meu exército tá ficando pronto pra destruir os caras Nem fodendo Vai fora Tá já que os caras tão atacando aqui Eu vou adiantar um pouco esse exército Sultano Não vão chegar a tempo Remove a primeira linha Ordem Mas dá pra mandar esses camponeses Acabei de ganhar Dar uma aliviada Não sei se vai adiantar alguma coisa Nossa O dinheiro tá fluindo de novo Tô vendo que Minha política fiscal tá funcionando Deixa eu ver Alguma coisa pra melhorar a saúde deles Deixa eu ver Por que a população tá caindo? Sequelor Falta saúde aqui Nossa A mesquita vai melhorar isso Perfeito Agora é hora de enfrentar praticamente tudo o que sobrou Desses malucos Eu vou simplesmente Tentar ser totalmente agressivo Com essa tropa Porque Como eles estão com três exércitos separados Se eu derrubar cada um Bem rápido Eu vou enfrentar poucos inimigos de uma vez só Vou ficar aqui Brincando com eles Com essa cavalaria toda Aproveitar enquanto tem munição Dar uma costa neles aqui Opa Arqueiro Perfeito Essa batalha vai ser boa Pronto Capotou um capitão deles Caralho Matei o rei Perfeito Olha os cavalariados Capotando Todo mundo Vamos terminar com esses caras aqui Quem mais falta São os carinhas fugindo Olha Até que eu perdi bastante Achei que tinha morrido menos Mas Worth it Provavelmente a cidade já vai estar desprotegida Vamos ver como ficou Olha a limpa que eu fiz nisso Pena que ainda sobrou gente para defender a cidade Mas Vamos ver Por que ele é um comandante tão ruim Não consigo entender O cara fazendo uma vitória Tudo Vou pegar uns mercenários aqui Só por segurança Porque eu estou quase sem infantaria Vai que chega mais gente Querendo brincar Nossa, vai para aumentar o imposto também Pera Eu acho que eu vou deixar esses Esse milício aqui Vou jogar o imposto lá no chão de novo Hum Tem umas cavalarias interessantes Eu vou pegar aqui de mercenário Deixa eu ver Será que eu pego Os turcomanos Isso no mídia Os mais baratos Arqueiro é cavalo de verdade A gente ataca túneis com tudo Tá, os caras não conseguiram reagir Barcelona já era Vamos construir um porto já Será que sou melhor que a administração anterior Ah, morreu o general que estava liderando esse Vamos lá Vou gerar um general novo aqui Ah, não funcionou O cara não foi bem o suficiente Para ganhar uma promoção aqui Vamos fazer mais um imã não Tem muito aqui Chega Esse aqui eu vou atacar Toledo Se quiser Novinho em folha Vamos ver aqui de Valência Hum, Arab Cavalry Vai ficar mais interessante Nossa, já tem esse Esses carinhas Daqui, ó Tá ficando bom esse exército, hein Essa infantaria é muito boa Não tinha visto que eles tem tantas Unidades Nem me importa que leva dois turnos Para recrutar Deixa eu ver É caro isso? Nem é caro Não é tanto Não é o roubo que eu estava esperando Tá, aqui agora eu vou colocar Ah, fazer Desert Archer Não estou apilhando tanto não Esse aqui, ó Fazer uma cavalaria melhor Ou isso Fazer armadura Os caras não tem armadura Caralho Tá foda agora, viu Aragão quer paz agora? Ah Os caras já foram expulsos Para o outro lado dos Pirineus Beleza Vou aceitar Melhor não ficar em guerra Contra trocentos nações Ao mesmo tempo, né Já posso debandar Os mercenários ali Tudo Isso Cai fora da minha terra Bota um forte mesmo Para ninguém passar mais Para o outro lado Vamos lá Você vai atacar Toledo Aqui Vazio o castelo O que tá foda é Inglaterra me atacou aqui Logo Inglaterra E Veneza São duas nações Que eu acho que não vão poder Me atrapalhar muito por terra Mas podem atrapalhar por mar, né Vamos ver Quero ver se eu vou conseguir Derrubar esse castelo Sem um general Sem porra nenhuma Bom, agora eu vou comandar Esse cerco, ó Porque tem um príncipe E tá um pouquinho mais difícil Eu não quero perder Muitos homens sem necessidade Já vai ser bem direto Nesse ataque, ó Tô mandando O Ariete pra lá Espero que ele não caia Acho que não vai cair Não Vou pegar essa infantaria Aqui e já mandar Pra dar cobertura Aff Esses caras me pegaram de surpresa Aqui Agora eu entendi O que tá acontecendo Essa zorra Diz que os arqueiros Tavam atacando aqui Estavam atacando pra trás Na verdade Eu nem vi os caras chegando Eles não vão aguentar muito Não, ó Enquanto isso O castelo Tá sem defesas Ataque logo Vai Tá aqui, ó O rei dos caras Concentrada na infantaria deles É pra mandar aqui Acabar com o general Esse aqui é esse O príncipe dos malucos Nossa, o castelo Tá na posição muito boa É difícil de atacar ele E tal Vai ter uma boa defesa Meia linha de lanceiros Aqui, dá até pra Botar desse pra ajudar Eu tava com preguiça Não tô comandando muito bem Essa batalha Sei lá Pronto Agora sim Pessoas, contemplem A infantaria Da ostentação Estão chegando No seu destino final Hora de correr pra braço Pra vantagem numérica que eu tinha Até que eu perdi bastante Tinha aquele ataque Surpresa dos caras Foi Bem colocado Agora de fazer mais um estrago Aqui É A história está segura de ficar lá. Graças a Deus! Você tem levado uma grande vitória! A grande vitória! A vitória mais vulnerável! A vitória mais vulnerável! Os carros de Cagliari! Botei nesse barco aqui. Dá até para transformar Cagliari em uma cidade. Vai ser um pouco melhor. Vai ficar mais lucrativo para mim. As finanças estão voltando nos trilhos. Já fiz os Aragoneses pedirem água. Praticamente destruí o reino deles por completo. Então acho que é saudável parar por aqui O vídeo já deve estar ficando bem longo Mesmo depois da edição Então é isso Foi bom ter jogado de novo Estou gostando dessa campanha, está indo muito bem Estou gostando de jogar com os mouros Foi uma campanha muito divertida Gostei desse Cenário diferente Estar jogando com uma nação islâmica E como sempre Tem guerra por todos os lados Isso aí não dá para evitar No Total War O nome fica bom para o jogo Então é isso Espero que vocês gostem Até a próxima